Cara, o esquilo sem grilo tem uma coisa para mostrar bem aqui. Espera aí, eu ainda nem mostrei tudo. Bom, eu sou um espião e levo vários acessórios aqui na minha capa, mas cada vez que eu tiro algo de dentro, acham que eu estou me exibindo. Então, quando você vai tirar o seu acessório, as pessoas, elas... Acham que eu estou me exibindo. Por exemplo, se eu pego minha câmera telescópica... Para ter cuecas limpas por três dias. Não, água? Tão previsível que me irrita. Espera aí, vou pegar o controle. Ah, melhor assim. Ok, o que temos hoje? Já sei, o cara que não mantém seu esquilo sem grilo. Seu nome? Esquilo sem grilo. Senhor esquilo, qual é a sua ocupação? Eu digo, mas depois eu vou ter que matá-lo. Aham. Por acaso alguém tem uma ratoeira aí? Eu sou um espião. No seu trabalho você usa muita tecnologia, não é verdade? É. E também precisa esconder as coisas, não é verdade? Sim, por isso eu guardo aqui. Aí dentro da capa. Excelência, eu tenho uma gravação de... Quem pode rodar? Como pode ver, meu cliente abre a capa com frequência e tira o equipamento... Com certeza. ...necessário ao seu trabalho. Cada vez que ele abre a capa é para tirar um instrumento básico. Com certeza. E só usa na defesa do país. Ele nunca em tempo algum abriu a sua capa. Sua capa de liberdade com a intenção sórdida de se exibir para alguém. Errado. Porque eu tenho a gravação da Rua Nogueira. Excelência. Sim, pode rodar. Quarta-feira, duas e trinta e sete da tarde, Rua Nogueira. Câmera oito mil trezentos e setenta e um. É, parece que o esquilo anda mostrando a todo mundo o esconderijo das nozes. Culpa!